Antes do vídeo começar, eu quero dar um recadinho importante para os novos inscritos que estão chegando por causa dos vídeos de mistérios e tal. Esse tipo de vídeo sai aqui no canal todas as sextas-feiras. Todas as sextas-feiras. Então se tu já curte esse vídeo ou curte esse tipo de vídeo, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nada. E agora deixa seu like e segue assistindo o vídeo. Olá, gurias e guris, tudo aqui? Espero de coração que sim. E estamos aqui para mais um tratamento capilar. Então segue assistindo o vídeo para ver a misturinha e a aplicação no meu cabelo. E daqui a pouco eu volto para falar dos resultados. Me desculpem o barulho, os vizinhos estão em obra. Então, assim, mais um dia de chuva, então mais um dia de hidratação com glicerina. Eu escolhi usar esse creme, acabei colocando todo o restinho que tinha. Porque ele é 98% natural e essas coisas, então vamos lá. Nada de tempestade hoje. Eu não sinto esse creme muito emoliente, gente. Mas com a glicerina, né? A glicerina sempre dá aquela desmaiada no cabelo. Muito bom. Pronto, já apliquei mais ou menos em todo o cabelo. E agora eu vou naquele esquema, né? De mexa por mexa, enluvando. Ai, bem que eu podia acabar esse verão de uma vez, né? Eu gosto mais dessa escovinha aqui do que a que eu usei no último vídeo de hidratação. Ah, esse arzinho de chuva é coisa boa. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Prontinho, tô com o cabelo bem empapado aqui de creme, tá bem gostosinho. Agora eu vou prender aqui, colocar uma toquinha plástica, esperar alguns minutos e daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado. Gente, eu estou muito feliz, eu adorei esse resultado da glicerina no meu cabelo, porque na verdade assim, é a glicerina, né? É o principal. Antes o que ressuscitava o meu cabelo era o Glicopan Pet, agora é a glicerina. Acho que isso se deve, porque né, o meu cabelo tava assim mais fragilizado do que está agora. Então antes eu precisava de mais reconstrução e agora eu preciso de mais hidratação. É a conclusão que eu tiro disso tudo e é só aparecer uma nuvem de céu e eu já corro pra usar a glicerina no cabelo. E quem estivesse perguntando, ai, mas por que chuva, nuvem, glicerina? Eu já fiz um vídeo explicando direitinho porque que convém usar a glicerina em dias de chuva. Eu não vou saber explicar tudo agora, mas eu deixo linkado aqui no card e na tela final desse vídeo. Então se vocês tiverem curiosidade é só assistir esse vídeo. E vamos lá. O cabelo tá bem soltinho, tá bem leve, tá bem gostosinho e vamos ao resultado. E vamos lá. Bem, é isso gente. Eu estou gostando tanto do resultado dessas hidratações com glicerina que vocês terão que me aguentar por um tempo só fazendo isso no cabelo porque os resultados estão ótimos. Eu espero que vocês também tenham gostado. Se tu assistiu o vídeo até que a palavrinha mágica é chuva e glicerina. Então não é a palavrinha, são as palavrinhas mágicas. Chuva e glicerina. Muito obrigada por ter assistido este vídeo. Até aqui. Fiquem todos com Deus. Beijinhos e até o próximo vídeo.